Gente, antes de começar o vídeo... Não, vamos falar uma coisa. Introdução, né? É, eu não sei mais fazer. A ex-youtuber. Ex-youtuber e ex-drag. Menina aqui pegando um eco. Ah, e se tiver um ecozinho, gente? Ecozinho. É cozinha, entendeu? É cozinha, aproveita e... Vai ter introdução hoje? Barbariza, vai. Oi, eu sou a Tata, I'm Shady. Oi, eu sou a Olivoio. E nós somos o... Dragbox. É, gatinha. Cenário novo, né? Cenário de centavos. Cenário não, provisório. Provisório, gente. Acabamos de se mudar. Tá um caos essa casa. Tá assim, ó. Um babado gritaria... Quebra, quebra. Barraco. Quebrou tudo. O nosso estúdio... Tá o lixão da mãe Lucinda, basicamente. Tem caixa pra todo canto. Tem peruca, tem roupa. Tem roupa de drag, tem roupa de boy. Nossa, um caos. Tem colchão. Não tá dando pra botar nem o fundo verde na parede ainda. Só Deus sabe como é que eu achei essa camisa pra me gravar. E daí o quê? Deu um migué, colocamos uma luz rosa que nem dá pra ver, né? Não dá pra ver, gente. Ah, e tal, centavos. Ó, agora deu pra ver, entendeu? Luz de centavos. Mas é sobre isso. Hoje vamos fazer um vídeo que vocês pedem pra gente faz tempo e a gente sempre ignora. Sempre se faz de doido. Tipo assim, aham, vamos fazer assim, entendeu? E a gente faz. A gente tava com receio, né? De fazer esse vídeo aí. Eu não, não tenho nada a dever, nada a temer. É. O dia a pessoa começou a te analisar na live e você ficou puta. Foi você que ficou puta, bandida. É, gata, mas é babado. Vamos fazer esse teste aí de 16 personalidades e ver qual que é a nossa. Todas. Sim. Teste de 16 personalidades. As fragmentadas, né, gata? Vamos ver esse babado, então? Mas bom, gente, o teste de personalidade, ele basicamente tem no site aqui 16 personalities. Aí tem assim, tem um canto concorda e tem outro discorda. A gente vai lendo pra vocês, falando se a gente discorda, concorda, se é neutra. Pronto. No final a gente lê a personalidade. Vamos embora? É sobre, gente. Vamos lá pra primeira. Você acha difícil se apresentar pra outras pessoas? Concordo no máximo. Também concordo no máximo. Eu sou... Ah, não, pera. É? Eu discordo. Você acha fácil? De me apresentar pras pessoas? Sim. Ah, eu vou colocar um discordo pequenininho. Você acha de boa se apresentar pra outra pessoa? Ah, me apresentar. Oi, eu sou a Olivon, eu tudo bom com você? Meus prazeres? Pois eu não sei, eu fico... Você fica tímida? Eu fico assim, você viu meu brinquinho de ovo, não sei o que. Ah, ela é fã fiqueira, gente. Ela vai mentir muito nesse teste, você pode ter certeza. Eu acho difícil. Eu acho que você já fez antes, sabe? O que tem que marcar pra dar uma personalidade de milhões. É um jogo, pô. Fica de olho nela, vocês que estão assistindo aí. Você fica frequentemente tão absorto... Absorto. Em seus pensamentos que... Ah, deve ser perdido, alguma coisa. Você concorda, você concorda. Que ignora e esquece do seu entorno. Você pode botar o concordo maior que tem. Eu não me perco, eu não me perco no meu entorno. Esquece totalmente da... E você? Eu concordo um pouco. Eu concordo mais ou menos. Eu concordo a menor bolinha que tem. Eu concordo mais ou menos, bolinha do meio. Tá. Não sou tão perdido assim, não. Você é meio maluquinha. Você é maluquinha, porra. Meio louquinha ela. Vamos de próxima. Você tenta responder aos seus e-mails o mais rapidamente possível. E não suporta uma caixa de entrada bagunçada. Eu, com certeza. Bicho, eu vou bater na sua cara. Por quê? Porque... Ah, e-mail, vamos que sim. E-mail, sim. Agora, DM, se depender de você... Não, DM, gente. Você tem um problema com DM. Quando eu vejo lá, tipo assim, 40 a mais, já falo... Não, que desespero. Meu Deus, muita DM pra ver. Daí eu, tipo assim, resolvo não ver. Porque tem muita. Aí quando aparece, resolveu sozinha. Ao invés de eu ver, tipo assim, umas e ir eliminando, eu vejo que tem muitos, eu já me desespero e não quero ver nada. Daí eu deixo pra tratar, resolver esse perrengue. Pois eu discordo. Mas e-mail comigo... E-mail, eu sou terrível. Eu tenho e-mail... Nossa, na hora que chega, eu já quero... É. Quando chega, tipo assim, coisa de público e tal, eu já quero responder na hora. Porque eu sou ansiosa. Olha aqui a notificação da minha página. Meu Deus, 8.500 e-mail? A minha tá tudo zerada. Eu detesto ter e-mail, aquela bolinha do vermelho do e-mail acesa. 8.500 só. Meu Deus do céu. Tá ótimo. Deu pra ver, né? Você permanece relaxado e concentrado, mesmo sob pressão? Discordo. Eu concordo médio. O quê? Ih, e esse zap aberto? Eeeeee... Eu concordo um pouco. Eu, sob pressão, eu barbarizo. Concordo? Tem certeza que concorda? Impressionada? Concordo. Eu discordo, gente. Eu sou terrível sob pressão. Não, eu concordo. Tanto é que quando tem babado acontecendo aqui, quem tem que manter a gente no lugar sou eu mesma. Vai de próxima. Não, eu vou concordar no máximo. Geralmente, você não inicia conversas. Você não inicia? Eu não inicio conversa. Não, eu inicio. Eu inicio conversas. Eu inicio. Depende. Se eu for íntimo da pessoa, eu converso demais. Se eu não for, eu não converso muito. Então, eu vou concordar um pouco. Eu não, menina. Eu sou bem aquela tia que tá no mercado. Daí a fila tá demorando. Daí a mulher tá lá passando devagar. Menina, não passa, né? Devagar, compra. Daí só tem um caixa aberto. Tem 50 caixas, mas só tem um aberto. E você fica... Nossa, menina. Que demora, né? Esse atendimento. Eu sou dessas, entendeu? Eu já puxo o assunto logo. Eu sou babadeira. A Olive, nessa mudança, toda vez que vinha alguém ajudar uma coisa, ela virava uma senhora. Ela, tipo assim, menina, o menino me deixou na mão. Você acredita? Gente, o eletricista me deixou na mão. Eu desabafei com todos os moços que vieram arrumar as coisas aqui em casa. Eu falei, nossa, menino, me deixou na mão. Não veio arrumar minha energia. Fiquei sem energia à noite. Foi babado. Foi babado, gente. Tá, você não inicia? Discordo. Eu inicio. Eu concordo um pouco. Tá. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade? Por pura curiosidade? Dificilmente faz coisa por curiosidade. Como seria isso? Não sei se eu faço muita coisa. Concordo um pouco. Não, você raramente faz alguma coisa. É, eu dificilmente vou curiar as coisas. É, eu dificilmente também. Por pura curiosidade, não. Geralmente tem outros motivos, né? Sim. Vai, próximo. Ó, você se sente superior a outras pessoas? De jeitíssimo nenhum, discordo. Eu não. Às vezes eu me acho inferior a outras pessoas. É, é um probleminha de autoestima aqui, entendeu? E você se sente superior, eu concordo no máximo. Você se acha a princesa das galáxias. Não, eu discordo, gente. Não me sinto superior. E o próximo? Ser organizado é mais importante para você do que ser adaptado. Concordo. Total. Ser organizado... Não, não sei se eu concordo muito. Adaptável? Eu acho que não. Concordo pouco. Eu acho que ser adaptável é melhor porque, tipo assim... No dia a dia, gente, não dá para ser organizado. Se está o lixão da mãe lucida, eu estou aqui com minha pressão, ó. Não dá para ser organizado. O mundo em que vivemos... O mundo atual em que vivemos é muita demanda, é muita coisa para fazer. Não tem tempo para estar organizando casa. Então, fica bagunçado mesmo. Discordo. Você é geralmente muito motivado e cheio de energia. Concordo. Geralmente, eu sou... Você escolhe total. Completamente. Por que, bicho? Nossa, eu sou sem energia nenhuma, gente. Eu faço as coisas porque eu sou obrigada, né? Mas se eu pudesse... Essa cama que está aqui atrás, eu passava o dia nela. Mas tem que fazer as coisas, né? Para ganhar dinheiro, para barbarizar. Aí eu tenho que fazer na barra. Normalmente, eu sou pessoa bem energética. Não sou? É verdade. Sou bem energética. Vencer um debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Agora vamos brigar! Brigar por quê? Vencer um debate é menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Eu não entendi a pergunta. Eu nem entendi um pouco direito. Você prefere... Eu prefiro vencer o debate. Então você... Eu concordo ou discordo? Eu não entendi. Você discorda. Eu estou igual a Nicole Balls com o namorado lá. Se eu pudesse dar uma nota para o nosso relacionamento, essa nota não seria 10 dela. Ela sim! Concordo! Tá, não seria 10, Nicole? Claro que seria! Não seria 10? O casamento não foi bom? Claro que seria 10. Claro que seria 10. Então é... Pera, vencer um debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido? Sim, verdade, concordo. Você prefere, então, vencer um... Prefiro estar certa. Não, então você votou errado. Votou errado? Porque vencer um debate significa menos. Ah, então discordo, discordo. Eu gosto de estar certa. É a Nicole Balls ou dia. Se eu estou certa, gata. Eu estou nem aí se o povo vai ficar aborrecido. Pois eu discordo um pouco. Eu não gosto muito de vencer debates. Ah, larga de ser fanfiqueira, que é o dia todo querendo debater as coisas, quando não tem nem cabimento. Discordo um pouco! Ela é fanfiqueira, gente. Você frequentemente sente que tem que se justificar para outras pessoas? Concordo. Discordo. Concordo, médio. Eu estou me justificando direto. Eu discordo um pouco, mas não muito. Às vezes eu sinto a necessidade de me justificar, sim. Seus ambientes domésticos e de trabalho são bem organizados? Tem que votar atualmente. Não, tipo, no geral, não é muito desorganizado, não. Quando a gente está numa rotina normal. É que, tipo assim, a gente estava perto de se mudar. Daí a gente não arrumou mais a outra casa. Ficou, tipo, um mês com a casa jogada, porque já sabia que ia se mudar. Daí ficou, sabe, gente? Mas no resto do ano não estava. A gente estava mais organizado, sim. É porque tem alguns momentos que dá crise, e daí realmente é difícil. Mas quando a gente está bem mentalmente, está com a vida nos trilhos, a gente é um pouco organizado. Mas então tem que descodar um pouco. Não, é, não é muito também, não. Discorda pouco. São bem organizados? É, eu vou discordar o mínimo que tem aqui, a bolinha. Vamos embora. Ó, você não se importa em ser o centro das atenções? Eu não me importo, gente, muito não. Concordo, médium. É, concordo, médium. Ah, mas no seu aniversário, por exemplo, você vai querer ser o centro das atenções, né? Tipo assim, você fez uma conquista. Você vai querer que as pessoas te parabenizem. Você faz, tipo, uma comemoração na sua casa, você chama os seus amigos. Você quer que as pessoas comemorem ali a sua vitória. Exatamente. Então eu concordo um pouco. Pois é. Você se considera mais prático do que criativo? Não. Discordo. Não, mas como assim? Mais prático do que criativo? Eu sou os dois, menina. Então vota neutro. Eu sou muito os dois, porque eu sou uma pessoa muito criativa, mas eu sou muito prático. Eu acho que eu sou mais criativo pra resolver alguns problemas que você. Você é mais prático e eu sou mais criativo se tiver que separar. É que você reclama antes, né? De resolver. Inclusive eu odeio. Eu sujo com problema, resolução. Ah, e se fizesse isso? Às vezes não dá certo. Uma resistência de criatividade. Eu, tipo assim, surgiu problema, eu já vejo o que tem que fazer pra resolver. Já vou lá e tento. Se não der certo, aí eu choro. Mas se eu pensar, eu já paro e penso, entendeu? Eu discordo um pouco, então. Eu votei neutro, porque eu não consegui definir. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Concordo um pouco. Raramente. Você é todo dia, mas o resto... Brincadeira, irmão. Ai, minha mão enganchou aqui. O povo vai achar que a gente vive em pé de guerra. É, você que dá esse entender. Ele sempre comenta, tipo, nossa, a Oli trata a Tata muito mal. Nossa, a Tata só trata a Oli como lixo. Ô, gente, é só pro vídeo aqui. A gente é humorista, entendeu? Gente, ela é humorista! Gente, ela é humorista! Raramente consegue me aborrecer. Concordo um pouco. Não muito também. Às vezes eu me aborreço. Nossa, ontem eu tava o cão. Cão de... Mas daí é raro. Foi só um episódio. Eu vou votar neutro, porque às vezes o povo me tira do sério. O povo. É. Hum, hum. Ó, seus planos de viagem são geralmente bem pensados? Discordo um pouco. Discordo um pouco. Eu sou ozona de viagem. Não é nem sobre, tipo assim, organizar. Porque eu gosto de viajar uma vibe mais... Vai e viaja. E lá vê. E lá descobre. É, lá descobre. Lê e se desorganizar. Ah, não... Não, não é assim. Por exemplo, eu já fui pra São Paulo uma vez. Com a Ellen, minha amiga. Daí a gente foi e não ficou. Tipo assim, nossa, segunda vamos nesse lugar. Terça vamos nesse. Quarta vamos nesse. Não. A gente sabia onde a gente queria ir. Mas aí, conforme foi rolando a viagem, a gente foi indo. Sabe? É bem mais legal. Porque às vezes aparece outra coisa pra fazer no meio. Daí você já vai também. Lê e se preguiça de fazer um roteiro pra viagem. Ah, fazer preguiça. Fazer preguiça. Fazer roteiro de viagem é um. Ó, gente. Vamos combinar. Eu não sei. Eu discordo um pouco. Porque... Não, eu vou discordar médio. Porque, bicho, eu viajo e eu é assim... Uh! Chega lá, descobre. Uh! Eu tenho que viajar no domingo, cadê a passagem? Uh! Não sei. É, tipo... Arrumar mala pra mim é meia hora antes de sair de casa. Uh! Vai jogando as coisas na mala e dá certo. Depende. Tipo assim, eu vou viajar pra casa da minha mãe e eu vou levar as roupas tudo emboladas. Agora eu vou viajar, tipo assim, pro exterior, eu vou ter que barbarizar. É, vai ter que arrumar melhor. Porque eu já não sei, né? Eu nunca viajei. Vem aí, quem sabe um dia. Frequentemente, é difícil pra você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas. Discordo médio. Eu sou bem sentimental. Você concorda? Eu concordo. Eu concordo um pouco. Você, com os sentimentos dos outros, você diz o que é que eu tenho a ver? Não, não é assim. É que eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Mas eu procuro entender, sim. Seu humor pode mudar muito rapidamente. Concordo. Pode concordar no máximo. Eu concordo raro também, que às vezes meu humor tá ótimo. Ah tá, às vezes eu tô aqui vibes numa boa. Daí já me tiram do sério. Daí eu já... Quebra! Quebra! Nossa, já barbarizo aqui em casa, entendeu? Não tem essa não. A hora eu tava super feliz. Aí vem um comentário de hate, ela... Eu já vi... PUSA! Nossa, eu odeio. Eu odeio. Fazia tempo que eu não usava o meme da Julia Reis. Um beijo, Julia Reis. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante que a sensibilidade das pessoas. Discordo. Discordo médio. A verdade deve ser mais importante que a sensibilidade das pessoas. É, eu discordo porque tem momentos... Muito ou pouco ou médio? Eu discordo médio. Porque tem momentos que às vezes, né... Tem a verdade, mas às vezes a pessoa vai ficar chateada. Então tem que pensar melhor se você vai contar ou não, né? É babado. Vem aqui a câmera em mim, ó. Vem aqui. Dá um zoom em mim. Gente, pra quem conhece este canal há um tempo, sabe que esta pessoa aqui do meu lado, ela é um pouco fanfiqueira. Ela é um pouco... Oh, 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 oh! Ela é um pouco de memória ruim. Então assim, às vezes eu sei que eu tô certa... Não, memória ruim é uma coisa. Eu vou poder falar... Fanfique é outra. Eu vou poder falar... Fanfique é outra. Você é as duas. Diferente. Quando você esquece, você já inventa outra coisa. É mistura. É uma coisa única. Mas o que tem a ver? Ai, deixa eu... Se você escutasse, eu já tinha terminado. Conta. Aí assim, eu sei que eu tô certa. Eu posso ficar jogando na cara dela toda. Por isso que eu não vou discordar muito, que às vezes eu jogo. Mas às vezes eu fico... Ah, tá bom. Às vezes você joga... Toda vez ela joga as coisas na minha cara, gente. É um absurdo isso. Então assim, às vezes... Desumano. Às vezes eu tenho filmado. Às vezes tá em vídeo. Aí eu não vou jogar na cara dela. Eu deixo ela descobrir sozinha. É. Ela grava todas as nossas conversas pra me jogar na cara depois. É brincadeira, tá, gente? Eu discordo. É. Eu vou pedir fanfique. Eu tá vendo que eu me levando a fanfique. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as pessoas. Discorro totalmente. Raramente. Claro que eu me preocupo, gente. Eu discordo também. Eu discordo totalmente. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que uma abordagem metódica organizada. Concordo plenamente. Ai, aqui a gente... Ai, tamo de boa pra gravar. Vamos gravar. Alegria. Aí acaba, gente. Pega aquele momento, já faz tudo que tem que fazer. Aproveita que tá animado. Faz, 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 faz. Depois só deita ali. Depois zero Kelvin. Zero Kelvin. Geralmente, você tem inveja dos outros. Eu discordo o máximo que der. Discordo muito. Nossa, gente. Eu amo, tipo assim, ver as pessoas que tão à minha volta realizando as coisas delas. Conquistando, ganhando. Tipo, eu comemoro junto. Eu não tenho isso, sabe? É tudo. O que é nosso, é nosso. E o que vai ser nosso, vai ser nosso. E depender do que os outros vão conquistar. Se a pessoa conquistou, você não vai deixar de conquistar, entendeu? Então, tem que torcer pelas pessoas que tão à sua volta. É nóis. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor que um evento social. Concordo 300%. Discord. O quê? Livro ou videogame, bicha? Saiu o jogo de Pokémon, hoje eu que vou comprar. E o povo, ai, vamos na casa de Tubanga. Eu prefiro ir na casa de Tubanga. Videogame, não. Pois é, eu concordo. Se fosse, tipo assim, uma sériezinha, uma coisa do tipo. Saiu a nova temporada de alguma coisa. É, aí eu fico em casa. Agora, videogame, livro, tô fora. Iiii. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante de todo projeto? Concordo. Concordo médio. Concordo pouco. Médio ou pouco? Você concordou pouco, bandida? Fala a verdade. Concordei pouco. Eu acho que desenvolver um plano e manter-se firme é importante, mas... Às vezes, por exemplo, nessa mudança dessa casa, tudo uma zona. Aí, de um dia pro outro, a gente decide. E se a gente fizesse umas prateleiras pras perucas? E se a... Qual foi a outra coisa? Aí começa a dar errado as coisas no caminho, né? Gente, vai sair vídeo ainda do negócio da casa? Eu não sei se já saiu, vai sair. Sei que foi um caos, deu tanta coisa errada. O lema é... Se alguma coisa tiver de dar errado, vai dar errado. E se tiver alguma coisa certa, ela vai dar errado também. Vai dar errado também. Tudo tá errado quando você se muda. Você raramente deixa levar por fantasias e ideias? Discordo médio. Não, discordo pouco. Discordo médio. Às vezes, eu me deixo levar. É, eu também. Fantasiando, eu fico... Você fica tipo... Ah, e se... Não, eu vou até... Eu vou até concordar. Não, você tem que discordar. Vou até discordar muito. Vou até discordar... Vou discordar muito porque eu sempre me deixo. Já fico imaginando aqui, ó. Ih... Você se vê frequentemente perdido em seus pensamentos quando está em contato com a natureza? Discordo médio. Não. Quando eu tô em contato com a natureza, eu fico vibes. Tranquilo. Então você concorda. Discordo total. Não, perdido. Perdido nos pensamentos tipo... Ai, que natureza. Ai, que floresta. Ai, que batista. Perdido é tipo... Sem saber pra onde... Não, jumenta. Perdido nos pensamentos é tipo quando você tá tipo assim... Ai, que gostoso. Claro que não. Claro que não. Perdido nos pensamentos é uma pessoa que tá perdida. Ela não consegue assimilar as coisas. Não. Ela tá uma zona na cabeça. Não, é não. Claro que é. Por que você ficaria uma zona no meio da natureza? Porque tem gente que fica. E eu não sou essa pessoa. Pensou naquela música assim... Às vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando nós dois... Porque ele não tem essa pessoa. E no silêncio da noite... Ele tá imaginando com a querida. Então assim... O querido também, tudo bom? A música não é... Às vezes no silêncio da noite... Eu tô pensando nas mil coisas que tem que fazer da mudança... E a natureza. O silêncio da noite. A noite bem caladinha. Se tá no silêncio da noite é porque não tá no prédio. Algum monte de carro passando. Não tem carro passando. É na natureza. Tá, e eu voto o que então? Eu acho que você tá errada, mas tudo bem. Eu discordo, eu não me fico... Ah, eu discordo de qualquer jeito também. Caguei. Se alguém não responde ao seu e-mail rapidamente... Você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada? Concordo mesmo. Não, com o e-mail eu discordo. Agora com o WhatsApp... Se a pessoa tá online... Você tem que atualizar isso aqui pra vida real, mulher. Nunca mais me respondeu. O e-mail virou o Zap. Por quê? Tem que atualizar as mídias digitais. É, e-mail é o mais antigo que o Zap, bicha. Como pai e mãe, preferiria diver-seu, sua filha, crescer bondoso do que inteligente? Concordo. Concordo. Uma pessoa boa vai mais longe. Inteligente... Inteligente não presta pra nada. A verra otário. Brincadeira. Por isso é aquele ditado. Vamos fazer o bem. Que hoje em dia quem tá na frente pode ficar atrás. Quem tá atrás pode ficar na frente. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações? Discordo médio. E eu vou dizer assim, não é que influencia diretamente, tipo, Maria vai com as outras, mas às vezes a pessoa me tira do sério, eu já perco a cabeça e influencio as minhas ações, por exemplo. O que que tem? Não é isso que ele tá falando. E é? É tipo assim, ah, eu acho que você deveria fazer isso, daí você vai e faz porque eu falei. Ah, então eu concordo pouco. Então eu concordo pouco. Eu discordo. Você deixa você influenciável? Você não deixa outras pessoas influenciarem. Ah, e você concorda? Ah, é verdade. Claro que seria 10. Eu concordo médio. Mas você agora vai ter que discordar, porque eu acabei de te influenciar. Não, é porque eu não entendi a pergunta. Você me explicou, você não me influenciou, não. Vamos de próxima. É, seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e seus eventos. Discordo mil por cento. Não, discordo médio. Concordo médio. Meu sonho é às vezes ter umas coisas tão loucas que eu tô parindo uma criança em cima de um cogumelo voando no prédio. Eu concordo um pouco. O meu geralmente é de coisas na vida real. E não acaba isso não, é? Caminha. É 12 minutos, eles falaram. Não leva muito tempo pra você começar a se envolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho? Concordo pouco. Quando eu trabalhava, tu chegava assim que eu conhecia o povo, eu barbarizava. Ah, eu discordo. Você não se envolve. Pera, não leva muito tempo. Discordo. Discordo médio. Eu não... Não gosto muito, não. Ainda bem que eu trabalho home office. Você é mais um improvisador nato do que um planejador cuidadoso? Concordo total. Concordo médio. Suas emoções o controlam mais do que você as controla? Discordo totalmente. Concordo mais, assim. Se pudesse voltar no concordo dela junto, eu voltava também, entendeu? Minhas emoções e eu... Ela pega assim e balança na mão. Apesar de sofrer com ansiedade, eu consigo controlar muito bem as minhas emoções. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvem o uso de fantasias? Concordo. Nós somos drag, é fantasia o tempo todo. Ah, eu não tenho paciência pra fantasia, não. Discordo totalmente. Não, discordo médio. Se for no Halloween, rola. Mas, no geral, eu não gosto. Não gosto de nações. Ai, detesto, gente. Nossa, só no Halloween, pra mim, é aceitável você ir fantasiada. Fora do Halloween, não tem paciência. A gente indica drag fantasiada pros cantos também. Não, drag é outra coisa, entendeu? Não fala, tipo, montação normal. Mas, às vezes, ah, eu já tô de Papai Noel. Ah, mas daí é a drag, entendeu? Agora, tipo, mandar fazer uma fantasia pra ir numa festa fantasia. Eu acho o cúmulo. Mas quem gosta, né? Não tô aqui pra julgar ninguém. Você frequentemente despen... Despende? Despende? Nossa, que palavras são essas? Deixa eu te desprende. Desprende. Você frequentemente despende tempo explorando ideias irrealistas e impraticáveis, ainda que intrigantes? Não, discordo. Discordo. Eu não fico perdendo tempo quando chega e não vai rolar. Também não. Você prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano detalhado? Concordo. Disso. Concordo médio. Discordo médio. Porque, às vezes, eu gosto muito de fazer plano, tipo, assim... Eu não sei nem se eu... Eu devo estar todo me contradizendo nesse teste. Com certeza. No final vai dizer, você é uma louca. Laudo médico, doida. Porque você respondeu antes que você gostava de improvisar. Bora, mulher, sim, bora. Nossa, não acaba as perguntas. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada? Eu sou neutro. Porque é aquele negócio. Quando eu conheço a pessoa, eu sou milhões. Quando eu não conheço, eu sou muito reservado. Então, eu sou neutro. É, eu sou reservado um pouco. Vou estar em... Concordo um pouco. Pois barbariza. Se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho? Concordo médio. Sibeli tá aí até o outro. Sibeli, é quem? Isso não existe. Mentira, Sibeli é melhor. Falar que a editora tem um baixo desempenho no trabalho, pode não. Não, Sibeli é a melhor editora do Brasil. Eu concordo um pouco. Eu teria dificuldade, sim. Você frequentemente contempla as razões da existência humana? Discordo. Eu quero saber, porra. Caguei. A lógica é geralmente mais importante que o coração? Discordo. Discordo total. Manter suas opções em aberto é mais importante do que manter uma lista de afazeres? Sim, concordo. Mais ou menos, concordo médio. É, concordo médio. Se seu amigo está triste por algum motivo, é mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestão para enfrentar o problema? Concordo. Eu não sei, gente. Para mim é concordo médio, porque eu acho que tudo está envolvido. Um apoio emocional e uma sugestão. Porque às vezes a pessoa está triste. Ô, bichinho, não fique triste não, porque amanhã nós vamos mais dar um jeito. Não, mas a maioria das vezes a pessoa não quer resolver o problema, ela só quer desabafar. Pois? Então eu só ofereço o ombro amigo para ela. Apoio barbariza. Você raramente se sente inseguro? Discordo médio. Concordo médio. Eu me sinto bem inseguro às vezes nas coisas. Então, você raramente se sente inseguro. Discordo. Eu me sinto de vez em quando. Você sempre se sente inseguro. Às vezes. Não, então você não pode discordar mesmo. Nossa, gente, ela é muito lesa. Não, você raramente... Discordei pouco, Cururu. Você raramente se sente inseguro. Não, eu me sinto de vez em quando, então eu discordo. Ah, discordo. Ah, é muito difícil essas perguntas. Um gabiruteimoso desse, porra. Você não tem dificuldades em criar um cronograma pessoal e em segui-los? Discordo. Discordo um pouco, porque atualmente a gente está fazendo. A gente não tinha, mas agora a gente tem. Mas eu tenho dificuldade. Ah, aí é onde. Estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe? Discordo. Eu discordo um pouco também, eu acho que é uma... Estar certo é mais importante do que ser cooperativo. Discordo total. Discordo. Total. Não, eu discordo médio. Então, eu gosto de estar certa. Depende da circunstância. Então, vamos embora. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada, independente de ser ou não, baseada em fatos? Concordo médio, depende, gente. Depende do caso, não concordo sempre que... É porque tem momentos, né, gato, que o pessoal... A visão de todos, a visão é um bolsominion homofóbico, é a visão dele. É, eu acho que não. Mas vai por puta que parem com a sua opinião. Não, eu discordo. Discordo médio. Mulher, enfim. Ah, então é discordo, discordo médio. Eu tô ficando louca já, bicho, com essas opções. Você se sente com mais energia após despender tempo com um grupo de pessoas? Concordo. Concordo. Você perde suas coisas com frequência? Como? Vota no meu, no teu, nos dois. Pronto. Abra aí um teste novo. Gente, eu sou a cachorra que bota o celular em cantos. Não sei, gente, às vezes eu sou tão assim. Ah, eu tenho que arrumar esse microfone. Aí eu boto aqui assim na tampa do lixeiro, onde eu nunca botei antes. E vou fazer outra coisa. Quando eu vejo, eu procuro o celular em todos os cantos que eu costumo botar e não acho, gente. Comenta aí embaixo se vocês vão assim também, porque, véi, não existe. Eu acho que é uma condição, assim. E dentro da geladeira? Não, nunca botei. Eu já. Você já me contou essa história. Eu sempre deixo, na verdade. Daí eu lembro, vou lá pegar. Você se vê como muito estável emocionalmente? Desculpa. Concordo médio. O quê, bebê? Eu sou estável. Bebê... Ai, quando tá de drag, é meu bebê, gente. Eu sou estável emocionalmente. Você é meu bebê? Então dá um beijo aqui. Querendo fazer a personagem fofa, né? Eu sou. Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados? Concordo médio. Concordo um pouco. Você não se chamaria de sonhador? Discordo totalmente. Eu sou uma pessoa super sonhadora, mas assim, ser sonhador não quer dizer ser iludido, entendeu? A gente é sonhador com o pé no chão. Também acho, eu discordo. A gente é sonhador com o balão. Se o balão começar a atirar a gente do chão, a gente vai. Mas a gente não vai ficar pulando, esperando que o balão leve a... Olha! Que analogias são essas? Eu estou com o balão. Não, eu estou no avião, tá, gente? Eu estou no balão, não. É um balão de beijiga. Vamos embora, então. Perdeu até minha analogia. Boa! Você geralmente acha difícil relaxar ou se dirigir para muitas pessoas? Ah, eu concordo um pouco. Eu tenho... Você acha difícil relaxar? Mas a gente se dirige a muitas pessoas aqui, assim... Mas a gente está falando com a câmera aqui. Se tiver um monte de gente atrás assistindo, aí eu fico um pouco nervosa. Eu não estou falando com a câmera. Existe uma tecnologia que você aí que está agora, a gente está se comunicando agora. Por exemplo, Vânia. Você já tirou o arroz de fogo, Vânia? Está para queimar, Vânia? Vânia. Júlia, você já pegou o seu lápis do chão? Aquele lápis debaixo da cama, sua mãe vai te esculhambar, Júlia. Aproveita e deixa um like no vídeo, Júlia. E todo mundo que está assistindo aí, por favor, né, gente? Agora, a última cor, Pedro, você já respondeu aquele seu contatinho no zap? Ele está esperando. É, vamos para a próxima. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação? Concordo. Eu dependo muito da minha experiência. Já aconteceu uma vez, eu... Espera aí. Opa, não. Não, discordo. Confia mais em sua experiência? Eu concordo um pouco. Eu sou hipocondríaco. Eu posso ter uns fatos na minha mesa, o médico dizendo assim, você não está doente, eu vou dizer, mas meu amigo, eu estou me imaginando aqui já na UTI... Bitch, she died. Eu estou me imaginando já na UTI. É, babado. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam? Concordo um pouco. Discordo. Porque assim, não é que eu ligue... Não, eu concordo médio. Não é que eu ligue, mas às vezes eu me preocupo bastante, entendeu? Não é tipo, ai, será que ela gosta de mim, mas às vezes eu me preocupo sem querer. Mas aí eu tiro da minha cabeça depois. Eu discordo médio. Não, acaba, gente. Pelo amor de Deus. Não era 12 minutos, não era... Se o ambiente está lotado, você fica perto das paredes, evitando o centro? Concordo. Quando a gente estava no emporo, sempre que estava coisado, a gente não gosta de ficar no meio do povo. Você tem uma tendência a procrastinar até não haver mais tempo para fazer tudo? Concordo. Volta no meu, volta no seu. Gente, a gente, ó... Muito procrastinadora. Só Jesus. Você se sente muito ansioso em situações de estresse? Concordo médio. Eu concordo total. Você acredita que é mais recompensador ser querido pelos outros do que poderoso? Com certeza, concordo. Ai, eu adoro quando falam que eu sou querido. Ai, queridinha. Ai, muito querido, muito querido. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas, por exemplo, em livros, artes ou filmes? Discordo. Nunca gostei dessas coisas. Nem filmes? Ai, mas coisas não convencionais, eu gosto de filme convencional. É, eu também discordo. Coisa cult não é comigo não. Resultado, vamos para a última. Já é? É a última. Ó, a última então. Você frequentemente toma iniciativa em situações sociais? Discordo médio. Concordo um pouco. Às vezes eu resolvo aquela... Quando está no restaurante, no boteco dos amigos. Eu vou de vergonha. O povo fica, ai, o que vamos pedir? O que vamos pedir? Eu já falo, ai, vamos pedir isso aqui, gente? O que vocês acham? Já tomou a frente, eu não gosto de enrolação não. Vamos de resultado. Vai, vamos ver então. Eu sou aventureiro. Que mentira. É. Bom, gente, o meu deu aventureiro. I-S-I-F-P-T. Me parece o... É o I-F-P-B, não sei o quê. Enfim, aí tem aqui, ó. Eu sou mais introvertido, eu sou mais observador, eu tenho mais sentimento do que pensante, eu sou mais explorador e eu sou mais cauteloso. E você? Eu sou animador. Animador de festa. Animador de festa, drag queen. Drag queen, esse povo animado que anima festa, é queer, entendeu? Sou animador. É drag queen. Porque é de queer, que é o mundo do drag queen, que são aquelas pessoas animadas, que trabalham em festas, fazem eventos. E-S-P-F-A. O que significa isso? E eu sei lá, mulher. Caminha. Ó, mente, extrovertido, energia, observador, natureza, sentimento, táticas, explorador, identidade, assertivo. Olha, na última a gente é muito diferente, porque eu sou mais cauteloso e você é mais assertivo, quase na mesma porcentagem. É assim mesmo. Ó, daí aqui fala, personalidade animador. Sou egoísta, impaciente e um pouco insegura. Eu cometo erros, eu estou fora de controle e às vezes sou difícil de lidar. Mas se você conseguir lidar comigo quando estou na pior, então você certamente não me merece quando eu estiver de boa. Como é? Se você conseguir lidar comigo quando estou na pior, então você certamente não me merece. Ah, deve ter falado um não ali. Se você não consegue lidar comigo quando eu estou na pior, você não merece de boa. Nossa, não gostei. Sou egoísta, impaciente e um pouco insegura? A Marilyn Monroe que falou. Se alguém é visto cantando e dançando espontaneamente, essa é a pessoa com as personalidades de animador. Os animadores ficam presos na excitação do momento e querem que todos os outros se sintam assim também. Nenhum outro tipo de personalidade é tão generosa com o seu tempo e energia como os animadores. Quando se trata de encorajar outros e nenhum outro tipo de personalidade o faz com um estilo tão irresistível. Eu estou rindo do meu já. Olha aqui. O meu, a personalidade de aventureiro, Bob Dylan, disse assim. Eu mudo durante o curso do dia. Eu acordo, sou uma pessoa e quando for me detalhe, eu tenho certeza que sou outra. O tempo, ó, e a pessoa passou e a outra... Gente totalmente fragmentada. E as pessoas com personalidades aventureiras são verdadeiros artistas. Sou artista. Mas não necessariamente no sentido típico, quando eles estão pintando pequenas e felizes árvores. Mas muitas vezes eles são perfeitamente capazes. Se eu quiser, eu pinto uma árvore, entendeu? Mas eu não sou a pessoa que pinta a árvore. Mas se eu quiser, eu posso. Eles preferivelmente usam estética, design e até mesmo suas próprias escolhas e ações para empurrar os limites. Ai, que bullshit, gente. Eu não faço isso, não. Empurro o limite de conversão social. Eu faço lá nada disso, gente. Bom, gente. Resultado. Não deu pra entender nada. Ninguém sabe dizer se tá certo, se tá errado. Não sei dizer. É babado. Eu achei que foi uma porcaria esse Betis Desce. Falou aqui um monte de coisa, nada com nada. Não deu pra entender qual que é a minha personalidade. Pois, às vezes quem tá de fora, te dá uma perspectiva se bateu mesmo ou não, aquele textinho. Então, você... Não, ó uma pessoa de fora aqui. Fora do seu corpo. Então, vocês que estão assistindo, não ela, comentem aí embaixo e me expliquem melhor sobre esse resultado aqui que eu não entendi. Ninguém melhor do que eu que confio pra dizer se você é uma pessoa egoísta que se irrita fácil. Eu não sou egoísta. Sinto muito. Você é egoísta. Eu não. Eu sou generoso. A cara de rabariga. Faz-se por... A não ser com sorvete. Aí, sorvete é babado, entendeu? Sorvete eu sou mesmo. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram bastante esse teste de personalidade. Estão servidas agora. Vai ter que aceitar um pouquinho. Aí, depois desse teste, tipo, vai ficar qualquer coisinha que eu fizer no vídeo. Ai. Olha, Tatá. Tinha que se aventurei. Olha, isso é tão ISFPT. PT! É, PT, ano que vem, hein? Tirem o título. Barbariza. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se não forem inscritos. E até o próximo vídeo. Beijo. Bye. É Drag Box. E se gravou, curta o outro pra ir pras férias. Gostou? Meu amor de céu, o surto. Aqui é pra Sibeli sincronizar. E aí, gente, ó.